O Santos está apostando todas as fichas no sucesso de Paulo Turra no comando. Com isso, o treinador vem promovendo diversas mudanças no elenco e uma delas é afastar diversos jogadores. Lucas Pires, Natan, Soteldo, Ed Carlos, Ivone e Daniel Ruiz já treinam separadamente do elenco. Sendo assim, a diretoria busca reforços para a temporada. De acordo com o jornalista Felipe Cardoso, repórter do Esporte por Esporte, na Santa Cecília TV, o Santos sondou o meia Flávio Medeiros, do Trabzonspor, Tur. O peixe toparia pagar 350 mil reais por mês para o jogador e a diretoria já recebeu uma resposta. Apesar de ser santista e ter um carinho pelo clube, o jogador não vai vir jogar no Santos. Isso porque, de acordo com o jornalista, o salário dele na Turquia é bem maior e os turcos só aceitam negociar o jogador por 2 milhões de euros, cerca de 10 milhões de reais. Flávio jogou a última temporada no altavôo, da Arábia Saudita, e agora retornou de empréstimo ao Trabzonspor. O jogador, inclusive, é irmão de Fernando Medeiros, revelado no Santos, que surgiu em 2017. Com a negativa de Flávio, o peixe segue de olho em meias no mercado.